Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21. E nesse vídeo, tudo o que você precisa saber sobre a nova carta Foot Freeze do Roberto Firmino. Vamos fazer uma análise completa dessa carta, vamos ver se vale ou não a pena fazê-la. E para quem for fazê-la, eu vou passar algumas dicas de como você pode fazê-la gastando o mínimo possível, beleza? Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e quer receber as melhores dicas de FIFA em primeira mão, aproveita para se inscrever e ative todas as notificações. E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal. Bora para o conteúdo? Ok, já estamos aqui na tela do PS4. Sai, sai cachorro. Do PS4. E temos aí as stats do Bob Firmino. Quando eu chegar ali, na condução e na defesa, eu tiro a minha face cane, beleza? Bom, é um cara que é para jogar de segundo volante, tá? É clássico, está bem claro isso, que é uma carta para jogar de segundo volante. E nesse FIFA, ele carece um pouco de cartas para jogar nessa posição dentro do Ultimate Team. Mano, o que eu posso te dizer? Uma análise, tipo, superficial, é uma carta extraordinária. Aí a gente começa a fazer uma análise mais profunda. Tem pouco ritmo? Tem. Aceleração pouca, pique pouco. Porém, não é aquela carta que você vai ficar espetando ele para correr, não. É ele que vai espetar os caras para correr. Então, por isso, não é uma característica tão determinante assim, tá? Finalização, peca um pouco, tá? Porque é uma carta que tende a chegar constantemente ali na entrada da área. Então, se tivesse uma finalização melhor, seria ainda melhor. Mas passa, passa, tá? Aí a gente chega na parte dos passes. Mano, para segundo volante, ter bons passes é fundamental. E nesse aspecto aí, essa carta do Firmino, tirando o cruzamento e a falta, ela é muito boa, tá? Visão e passe curto extraordinários. Aí lançamento e médio, né? E a curva muito boa também. Então, é uma carta que em termos de passe, porra, GG. Show de bola. É muito bom. Vou tirar minha facecam rapidamente aqui. Condução, controle de bola bom. Condução bom. Reações boas, tá? Então, isso daí já ajuda bastante. Frieza, intermediário. Equilíbrio, intermediário. E agilidade, intermediário também. Mas, ainda assim, para a posição dele, tá? GG. Dá para passar tranquilamente. Defesa, tem ali interceptações médias, bom cabeceio, boa noção defensiva, ótima dividida em pé. E ali no carrinho, também é intermediário. Em termos de defesa, porra, o cara não é volante, mano. O cara é segundo volante, tá? Muito bom isso daí. Em termos físicos, tem ali um fôlego absurdo, tá? Isso daí ajuda pra caralho. Eu vou completar essa informação depois. Depois, impulsão 87, força 80 e a combatividade 8-1. Então, porra, bem interessante aí. O fôlego, por que que é bom ele ter o fôlego 9-5? Porque é um cara alta, alta. Então, ele vai jogar lá na frente. Na frente, quando você assustar, ele vai tacar atrás. Então, é um cara que precisa, sim, ter um bom fôlego, tá? Alta, alta, para segundo volante sensacional. Perna direita, 5 de fintas. Porra, vai fazer todos os dribles do jogo e perna ruim, 4. É super aceitável, mano. 4 de perna ruim é super aceitável. E ali as características. Pirula, armador, chute de trivela, cavadinha. E é um driblador técnico. São boas características aí para o nosso Roberto Firmino. Vamos analisar, tá? Para ver se vale a pena fazê-lo. Vamos compará-lo com outras cartas. É uma boa carta? Extraordinária. Não se discute. Porém, a gente tem que levar sempre em consideração, galera, o custo-benefício. Por que? É uma carta que está em DME. E uma carta estando em DME, sendo inegociável, você tem que pensar muito bem antes de fazê-lo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui o Roberto Firmino. Olha o caraca. Firmino. Aí o Firmino. Vamos pegar a carta dele, tá? Vamos comparar aqui, ó. Vamos comparar. Comparar com o Pogba. Pogba lá, o Pogba daquele evento que substituiu o Screen. Eu não lembro o nome daquele evento lá. São cartas para a mesma posição, sem tirar nem pôr. Tem ali até características um pouco estéticas, né? Até um pouco parecidas. E aí, mano, aí vem aquela pergunta, né? Vale a pena fazer ou não? Vamos começar pelo preço. Porra, o Pogba, que seria o concorrente direto dele ali. São cartas extremamente parecidas. O Pogba é francês, linka fácil pra caralho. O Firmino é francês, linka fácil pra caralho. Ambos são da Premier League. Linka fácil pra caralhaço. Então, isso daí ajuda pra caramba as duas cartas. O Pogba, 100K. 100K. Engraçado, né? 100K no PlayStation 4, mais caro. E no Xbox, 100K. Mais de 100K? É mais... É, 100K mais barato. Então, assim, são cartas que são bem interessantes. Eu tenho o Pogba, esse Pogba aqui, mano. Carta extraordinária. Poderia eu fazer o Firmino pra colocar no lugar dele? Posso pensar e a gente vai dar uma analisada na hora que a gente finalizar aqui, tá? Outra carta que a gente pode colocar ali, não é uma carta de segundo volante, tá? Mas dá pra você adaptar e colocar ali, sim, o Bruno Fernandes como segundo volante. E aí, eu não sei. Depende um pouco do contexto do seu time, mas são duas cartas que dá pra fazer. O DME do Bruno Fernandes é ainda mais caro do que o do Roberto Firmino. E aí, a gente vê nas características deles aqui, comparando, né? E pra posição, pra posição, se você pegar a posição em si, o Roberto Firmino vai acabar ganhando, cara. Já fiz algumas análises, já pensei antes de gravar o vídeo e o Roberto Firmino acaba ganhando. Então, assim, se você for analisar em termos de concorrência, o Roberto Firmino vale, sim, a pena. Aí, outro fator que você deve levar em consideração é o seu elenco. Porra, será que dentro do seu elenco ele se encaixa? Vamos ver se se encaixa ou não. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o meu elenco hoje, tirando o Neymar, tá? Ainda não trouxe o Neymar para o time. No lugar do Neymar ali tá o Mané. E o meu elenco hoje, ó, ele é exatamente isso daqui. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. É, a formação tá um pouco diferente, mas tirando, é isso. E aí a gente vem, né, coloca aqui o Tiro Pogba, Tiro Pogba, Tiro Pogba e bota ali, não é o Bruno Fernandes, é o Roberto Firmino. E coloca ali o Roberto Firmino. Nesse caso, eu teria que fazer uma adaptação, tá? Que seria essa daqui, jogar o Roberto Firmino pra cá, pra termos ali um link melhor. Então, nesse momento, ó, ele se encaixaria muito, muito bem dentro do meu elenco. Porém, eu trazendo o Neymar, aí eu vou ter que pensar aqui no entrosamento do Rashford. Que eu acho que ainda dá pra jogar, porque ele está com seis de entrosamento, aí vem mais um de lealdade e mais um do técnico. Então, ele vai jogar com oito, dá pra jogar super safe e o restante aí vai jogar bem entrosadinho. Então, levando em consideração mais esse fator, encaixa no seu time? Pô, se encaixar, GG, aí vale a pena sim. Estou muito tentado a fazer, acho que vou fazer primeiro ali aquele de teste, né? Vou colocar lá pra poder testar dentro da WL agora. Vamos ver se ele vai se comportar bem, talvez a gente faça essa troca. Então, a gente tira o Pogba e coloca o Firmino dentro do elenco. Como fazê-lo mais barato? Levando em consideração que o DME dele está bem carinho, né? Está aí acima de 800 mil coins para ser feito. Como fazê-lo mais barato? Você vai precisar utilizar o máximo de forragens que você tiver no seu time, tá? E não é... Pô, então aqui são, ó... Cadê? É 1,83. Aí vem aqui 1,85. Acho que 1... Pera aí. Como é que é? É 1,88. Acho que aqui é 1,87. Acho que aqui é 1,87. Não, são 2,86. 1,86, 1,86, 1,88, tá? Então, assim, como que você consegue essas cartas de forma mais fácil para fazer esse DME? Uma parte você vai enfiar a mão no bolso e a outra parte você vai fazer isso daqui, ó. Esses desafios foot-free, você tem que fazer esses DMEs. Grandes confrontos, talvez seja interessante porque você vai ter um pack prime de jogadores. Então, pode vir alguma coisa interessante também. Mas, principalmente, focar nas melhorias. Deixa eu ver se vai ter aqui. Foundation, League, Icon. Cadê? Upgrades. Tentar focar principalmente nas melhorias. Não essas melhorias aqui, tá? Não essas melhorias aqui. Acho que eu vou mostrar dentro do Ultimate Team, que é mais fácil. É mais fácil de te mostrar por aqui. Venho aqui no Ao Vivo. E aí a gente tem aqui, ó. Então, a gente já tem essa melhoria aqui, tá? Então, tem uma melhoria de 81 a 87. E aí depois tem uma melhoria dupla de 81 mais. E acho que tem mais aqui. Tem um jogador escolha 80 mais. Isso daqui tá bem bugado. Diz a galera que tá funcionando muito bem. Várias pessoas tiraram aí jogador 86, 87. Então, é bem interessante. Eu acho que acabou que as melhorias. Então, essas melhorias, galera, vão fazer com que você faça esse DME do Roberto Firmino muito, muito mais barato. Então, dá uma olhada no que você tem no seu elenco aí e chupa tudo. Cara, gasta tudo fazendo essas melhorias para que você possa fazer o DME do Roberto Firmino bem, bem mais barato. Mas, cuidado, cuidado, porque até agora a gente só viu os pontos positivos. Os pontos positivos. E aí eu deixei para o final, porque tipo assim, eu sempre critico bastante essa parada de você fazer DME de jogador. Porque, irmão, são 800 mil coins, presta atenção, são 800 mil coins que daqui 3 meses, no máximo, vão ficar extremamente obsoletas dentro do seu time. A galera tem perguntado se é um jogador endgame. Não, não é um jogador endgame. Não é um jogador para chegar até o final do FIFA sem chances. Longe disso, tá? Porque teremos muitos icons, muitos jogadores bons. Esse ano, a EA está segurando muito conteúdo. Tá tipo, a gente está tendo aí DME de jogador 86, 86. O do Roberto Firmino foi um dos maiores até agora em termos de overall. Então, assim, ela está segurando bastante para que a gente tenha uma longevidade maior dentro do Ultimate Team. E eu apoio isso daí também, né? Soltar cartas absurdas agora, acho que não seria muito inteligente. O que talvez fosse mais inteligente é ela reduzir o preço desses DMEs, porque eles estão muito caros. Porém, o que ela quer é sugar todas as forragens, todos os folders que nós temos ali no nosso elenco. E acho que com esse Roberto Firmino, muitas pessoas vão estar tentadas a isso. Muito, muito cuidado, tá? Eu vou analisar muito, eu vou pensar muito antes de tomar a decisão de pegar 800 mil coins e deixar parado ali. E daqui a algum tempo, essa carta não vai servir para mais nada dentro do game. É foda, principalmente a gente que faz muito trade, a gente evolui muito rápido dentro do Ultimate Team. E aí você tem que pensar se vale ou não a pena fazer esse DME com base na sua realidade, tá bom? Não se baseie na realidade de outras pessoas. Baseie-se na sua realidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, se você tem uma opinião diferente da nossa, deixa um comentário aí para a gente. A gente vai se falando. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.